Maio é um mês dedicado à conscientização de pedestres e motoristas sobre o papel de cada um no trânsito. Fazer com que as cidades fiquem seguras é um dever de todo mundo. E para falar sobre esse assunto, a gente veio até a Transitolândia da Polícia Militar. Está aqui o Sargento Lucas. Conscientizar aí os condutores de veículos, assim como toda malha viária, a segurança no trânsito. O Cabo Bruno é um motociclista que vai simular algumas situações para a gente para mostrar erros comuns dos condutores. Ele vem conduzindo uma moto, parou, olhou para um lado, olhou para o outro, mas está com a viseira levantada e óculos escuros. Isso não pode, né, Sargento? Com certeza. Ele está infringindo a infração de trânsito com relação à viseira dele e ao óculos de sol, que também é proibido pelo Código de Trânsito. E a resolução 371 e 561 do CONTRAN. Quando é um capacete daquele modelo que não tem viseira, não pode ser esse óculos escuro comum? Também não. Esse óculos aí é apropriado, é um óculos próprio para poder pilotar a moto, pegando toda a visão do condutor e que protege realmente o globo ocular. O motociclista vem com o capacete sem estar corretamente afixado na cabeça. Nessa situação, é como se ele estivesse sem esse equipamento obrigatório? Com certeza. O capacete aí, até mesmo para a segurança dele, ele tem que estar fixado na cabeça, de modo que ele não balança. Se ele estiver sem a jugular, presa corretamente, é outra infração de trânsito. Então o capacete tem que estar afixado corretamente e com a jugular presa. São infrações que, além de serem gravíssimas, o condutor pode ficar sem poder dirigir, né? Dependendo da quantidade de pontuação que tenha, ele pode ter o processo aí de suspensão e cassação da carteira por conta da pontuação. As motos hoje em dia vêm com o farol de fábrica permanentemente aceso. Modelos mais antigos. Se o condutor não acender, é uma infração bem grave também, né? Bastante grave essa daí. Cabe, inclusive, a suspensão do direito de dirigir do condutor. Agora o motociclista desceu da moto e vem empurrando o veículo na contramão. É um erro comum as pessoas acharem que pode fazer isso em uma moto? Muito comum. É um dos erros que mais acontece no trânsito. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito, o único veículo que equipara essa situação de pedestre é a bicicleta. No caso dele ali, são várias infrações que ele cometeu. Capacete, contramão, viseira. Então, são situações que pode levar a várias pontuações. Agora, nós vamos falar sobre infrações cometidas por condutores de veículos. Chegando aqui, a gente já vê. O condutor está com o braço para fora. Ele parou o carro, como se fosse num sinal de trânsito, por exemplo, e pegou o celular. O condutor, quando está com o braço para fora e quando pega o celular mesmo num sinal, está cometendo infração. Não é porque ele parou no semáforo que ele pode mexer no celular ou algo do tipo. Porque ele ainda está em trânsito, ele ainda está no trânsito. Mesmo que ele não esteja falando, ele está manuseando o celular, digitando alguma mensagem, vendo alguma mensagem e isso tira a atenção dele. A outra questão é a do braço, que também é uma infração de trânsito. Vamos abrir a porta do carro para ver lá dentro. Olha lá. O nosso personagem dirigindo de chinelo. Isso também não pode, é uma infração. Exatamente. Outra infração de trânsito cometido pelo condutor. O correto seria ele estar sem o chinelo, dirigindo descalço. Lembrando que essa questão do chinelo, essa questão do calçado que não se firme aos pés, também vale para a moto, motoneta também. E antigamente, sargento, não sei se as pessoas de casa já ouviram falar, que não podia dirigir sem camisa. Com relação a isso, o código não fala nada, né? Não, não. Essa situação aí é folclore. Essa questão de sem camisa, ela se enquadra mais para o profissional de motofrete. Ele tem que estar com os trajes adequados, estipulados pela resolução do CONTRAN. Obrigado. Obrigado.